Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E hoje o nosso programa é temático, o assunto é direito comercial. E quem está conosco aqui hoje é o Evanir Aguiar dos Santos, contador, mestre em economia e diretor operacional da Fortes Group. Seja bem-vindo, Evanir. Muito obrigado, muito obrigado a quem nos assiste. Bom, está começando o ano e muitas pessoas e empresas estão começando a se organizar o seu planejamento tributário para 2024. Exatamente, esse é o momento aí para parar e pensar o que é a forma mais econômica de recolher os tributos. E trarei aqui, então, um apanhado geral, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas já irem se organizando, planejando para pagar realmente o que é o mais econômico para si. É importante, a gente tem que pensar como a gente vai ganhar mais dinheiro e pensar como a gente vai gastar menos. E uma dica importante é pagar menos imposto. Bom, Evanir, e como as pessoas físicas podem se organizar para pagar menos impostos? Muito bem, então vamos falar para os nossos telespectadores e consumidores, pessoas físicas, como se organizar para pagar menos imposto. Via de regra, nós temos duas formas de recolher, então, o imposto de renda, vamos falar aqui de imposto de renda, pessoa física. Uma forma é através da declaração simplificada, que é aquela em que o governo dá, oferece, então, um desconto de 20% sobre a base de cálculo do imposto de renda, limitado a 16.750, aproximadamente, então, essa é a forma mais simples. Mas, como se organizar para pagar menos do que a declaração simplificada? É o modelo completo. O modelo completo é aquele em que a pessoa, então, vai utilizar todas as despesas passíveis de dedução, despesas com dependentes, médicas, entre outras, dentistas, entre outras. Mas, não é apenas a forma de entregar a declaração que permite as pessoas se organizarem para pagar menos imposto. Nós temos algumas opções. Digamos, o profissional liberal. O profissional liberal, aquele autônomo, que ele trabalha como pessoa física, ele tem algumas formas. Ele poderá ser, então, uma pessoa física e usar o carneleão. O carneleão, muitos profissionais, profissionais liberais, autônomos, desconhecem. Nada mais é do que uma dedução de despesas obrigatórias na sua atividade, que vai reduzir, então, o seu ganho e, desta forma, pagar menos imposto. Também é possível os profissionais liberais, autônomos, se organizarem através de uma empresa. E, desta forma, também, analisar o custo-benefício de ter uma empresa, um MEI, ou uma microempresa, enfim, e comparar os dois regimes e, também, pagar menos imposto. Bom, dicas importantes de pessoas físicas. E o que aquele pequeno empresário, as pessoas jurídicas, podem fazer para pagar menos impostos? Bem, falando de empresas, então, que valem para todos os níveis, desde a micro até a empresa gigante. E eu destaco a importância, principalmente, para as pequenas e microempresas. Por quê? Porque as grandes empresas, via de regra, possuem grandes estruturas e se organizam, realmente, para pagar menos. Muitas vezes, o pequeno, que é esse que eu vou me dirigir agora, desconhece todas as formas legais que tem de pagar menos imposto. A forma mais prática é escolher o regime tributário. No Brasil, nós temos o microempreendedor individual, que tem um limite de faturamento, até este mês, agora, de R$ 6.750,00 por mês, ou R$ 81.000,00 por ano. Depois, nós temos outros três regimes, que é o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. Muitas vezes, o empresário, por achar que o simples nacional é o mais econômico, se inscreve no simples nacional e permanece nesse modelo de tributação a sua vida toda. Não para para pensar que, muitas vezes, porque ele cresceu ou porque ele teve mudanças na sua estrutura empresarial, ele tem mais despesas, ele tem menos receita ou teve muito mais receitas e menos despesas, e, muitas vezes, ele termina não analisando as outras opções. Opções como o lucro presumido. O lucro presumido, diferente do simples nacional, ele calcula o ICMS de acordo com as regras do Estado, o ISS de acordo com as regras do município, PIS, COFINS, Posto de Renda e Contribuição Social. E a contribuição previdenciária é sobre a folha. Nós temos ainda um outro regime, que é o lucro real. O lucro real, para calcular todos esses tributos, Imposto de Renda, Contribuição Social, ele utiliza o cálculo do lucro efetivamente encontrado na sua contabilidade. Receitas, custos e despesas, acha lá a sua base de cálculo, e, a partir dali, aplica lá as alíquotas do Imposto de Renda, 15%, e Contribuição Social, 9%. O Imposto de Renda ainda tem um adicional, dependendo do lucro. Mas o mais importante aqui para o empresário é, procure o seu contador, converse com uma consultoria tributária, leve o histórico da sua empresa, com todas as suas receitas, custos e despesas, e é presente para esse profissional. Senhores contadores, colegas, vamos trabalhar junto com os nossos empresários, oferecendo a eles um serviço, porque, de fato, nós contadores, estaremos economizando para o empresário, envolvendo ali todo o nosso conhecimento. Então, levar esse conhecimento é muito importante. Lá no Grupo Fortos, João, se me permite, anualmente, nos meses de novembro e dezembro, nós fazemos a simulação de todos os nossos clientes, aqueles que têm a possibilidade de mudar de regime, indo para o lucro real, lucro presumido, ou mesmo vindo para o simples nacional, nós oferecemos lá essa possibilidade. Então, é isto. Além disto, é importante que nós falamos de regimes tributários, mas não é apenas isso. Muitas vezes, as empresas, elas não segregam atividades, é importante analisar a sua estrutura de custos e despesas, de onde vai comprar, de fora, de dentro do Estado, vai importar, terá crédito, não terá crédito, para qual mercado eu vou destinar o meu produto ou serviço, vai ser para o mercado interno, nacional, para o exterior, quais os benefícios tributários que eu tenho realizando esse tipo de operação. Então, veja, João e telespectador, pensar em regime tributário e economia tributária é tão importante para o micro, pequeno, quanto para o gigante. É importante que o empresário tenha consciência disso, isso é importante, acho que é importante que você está trazendo isso, para que ele sente o seu contador, para poder analisar melhor e ver se daqui a pouco está pagando imposto a mais. E não é difícil pagar imposto a mais, não é difícil, porque é tão complexo que não é muito fácil estar pagando imposto a mais. Muito, muito, muito normal, inclusive, infelizmente. Bom, Evandir, nesse início de ano, as pessoas com as empresas, de modo geral, começam a se dar uma revisada, tu comentou da Dona Fortes, que se faz geralmente no mês de novembro, outubro, mas as empresas no início do ano, você tem que ficar também, sempre ficar atenta, porque muda a legislação e pode ter uma economia importante. Mas qual é a importância dessa questão do planejamento tributário das empresas para a vida dos consumidores? O que isso vai impactar diretamente a vida dos consumidores? Obrigado pela pergunta, João. Eu vejo que isso aqui vai... A primeira frase que eu disser aqui vai traduzir o todo. Quem paga a conta final é o consumidor. Quem vai ter o reflexo de um planejamento tributário bem feito será o consumidor, porque lá na ponta é quem contrata um serviço, é quem compra um bem, um produto. Esta pessoa é que vai pagar aquele tributo que fez parte de todo aquele custo. Então, é o consumidor. Vou trazer um exemplo. Imaginem aqui um exemplo hipotético, uma confecção. Uma pequena confecção. Em que o empresário decidiu, e nunca parou para analisar o seu negócio, ser do Simples Nacional. Muito bem. Ele é do Simples Nacional, ele vai ter lá as suas alíquotas, vai pagar ali os seus percentuais sobre o seu faturamento. Aquele percentual, vamos usar um exemplo hipotético, 10%, vai fazer parte do custo lá daquele produto. Se este empresário, por outro lado, tivesse planejado todos os anos o melhor regime tributário, ele poderia estar, por exemplo, no lucro real, em que permite deduzir custos e despesas e realizar doações incentivadas. E chegar, muitas vezes, a um valor a pagar de imposto menor do que está lá dentro do Simples Nacional. Nos últimos anos, nós tivemos um aumento no número de atividades que puderam optar pelo Simples, mas que as alíquotas partem lá de 15,5%. Então, nem sempre ser do Simples Nacional é a melhor opção. Mas vamos voltar neste empresário aqui, que escolheu ser do Simples Nacional, e não do lucro real, que no meu exemplo, ele pagaria menos imposto. Este custo calculado daquela confecção vai ser repassado lá para o seu distribuidor, vai cair no varejo, e o consumidor vai pagar por toda essa cadeia e vai pagar aquele custo lá que o empresário deixou de fazer um bom planejamento. Via de regra, quem paga a conta no final é o consumidor. O empresário que acaba não fazendo o planejamento tributário, ele acaba, às vezes, ficando fora do mercado, porque entra um concorrente novo, esse concorrente daqui a pouco conseguiu enxergar uma oportunidade tributária de pagar menos, ou pagar o justo, mas dentro da regra, a gente sempre fala pagar menos dentro da regra, e daqui a pouco ele consegue levar para o consumidor um preço mais em conta. E se aquele empresário não conseguiu se assessorar bem, ele acaba até ficando fora do mercado, né? Exatamente, exatamente. Há algumas áreas, principalmente quando a gente fala de indústria, fala do atacado, em serviços menos, mas principalmente indústria, comércio atacadista, tem margens muito reduzidas. E esta margem muitas vezes inverte. Então, realmente, pensar em planejamento é muito importante. Bom, a conversa está boa, ótimas dicas aqui do Evaneira Guiar, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique com a gente, que nós já, já voltamos. Olá, falei que é rapidinho, né? Quem está nos assistindo hoje, nós estamos falando sobre direito comercial, mais especificamente sobre questões tributárias, planejamento tributário, formas de pagar menos imposto. E quem está conosco aqui hoje é o Evaneira Guiardo Santos, contador, mestre em economia, diretor operacional da Fortes Group. Bom, Evaneira, e para o pessoal que está nos assistindo de casa, né? Quais as diferenças na declaração do imposto de renda, da declaração completa e da declaração simplificada? Muito bem. Então, as diferenças são basicamente que na declaração simplificada, a pessoa não deduzirá da base de cálculo as suas despesas e terá um desconto simplificado, por isso o nome, de 20% sobre a sua base de cálculo, limitado a um pouco mais de R$ 16.750. Então, esse é o modelo simplificado que normalmente é utilizado pelas pessoas que não têm muitas despesas, não têm dependentes. Então, essa é a sistemática do modelo simplificado. O pessoal fala, tem um monte de despesas, mas elas não são deduzíveis. Às vezes, despesas a gente tem bastante, mas não sempre são as deduzíveis. Isso pode ser feito em dedução. Exatamente, nem todas são passíveis de dedução. Já o modelo completo é aquele modelo em que a pessoa tem dependentes, tem despesas médicas, plano de saúde, entre outros. E, neste caso, a pessoa vai comparar qual é a forma mais econômica, aquela que gerará um imposto menor a pagar. Cabe destacar aqui, João e telespectadores, que é obrigatória a informação de todas as despesas, saúde, dependentes, hospitalares, serviços jurídicos, por exemplo, que são pagos, educação, mesmo que seja o modelo simplificado. Veja, informar essas despesas não está dispensada a informação, mesmo que seja pelo simplificado. Eu trago aqui algumas despesas que são passíveis de dedução. Cirurgias com fins estéticos, desde que constam lá na conta hospitalar. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Médicos, mesmo no exterior, tive uma despesa no exterior, despesa médica. Posso deduzir. Próteses e órteses. Próteses é passível de dedução no imposto de renda. Marca passo. O PGBL, que é aquela previdência em que é possível a dedução do imposto de renda. Planos de saúde, psicólogos, dentistas, médicos em geral. Ou seja, todas essas despesas são passíveis de dedução lá no imposto de renda. Uma importante dica é essa aí. Bom, Evander, quando tu fala também em declaração completa, requer mais cuidados, porque a pessoa fica mais passível até de uma fiscalização. Bom, esqueceu de pegar um comprovante com um médico e lançou lá a sua declaração de imposto de renda, a Receita pode pedir depois essa comprovação. Então, a pessoa tem que ter cuidados. Que cuidados mais ela tem que ter na hora de fazer a declaração do imposto de renda no modo completo? É, de fato, a maior parte das declarações que nós auxiliamos a resolver problemas com malha fina, são declarações pelo modelo completo. Por que pelo modelo completo? Porque aquelas informações que são prestadas ali na sua declaração, elas sofrem diversos cruzamentos de dados pela Receita Federal. Despesa médica, imobiliária, despesas bancárias, judiciais. Então, as pessoas que entregam pelo modelo completo têm que ter alguns cuidados que eu vou destacar aqui. Primeiro, sempre utiliza o documento oficial obtido lá pela empresa, pela instituição a qual você fez o pagamento. Não chuta o valor, não arredonda para mais, não coloca um zero a mais, porque possivelmente vai cair em malha fina. Guarda essa documentação por cinco anos, o ano corrente, mas cinco anos para trás. Porque esse é o prazo que a Receita Federal tem para cobrar dos contribuintes. São cinco anos para trás. Muita atenção quanto a isso. O problema disso é que muitas vezes a Receita manda cartinha de fiscalização lá no último ano. Exatamente. E daí a pessoa passou quatro anos, falou, ah, não, vamos guardar esses documentos aqui, vamos botar fora, daqui a pouco chega uma fiscalização e aquele documento era muito importante para apresentar. Exatamente, recibos, recibos quando pagamento para a pessoa física, quando for para uma pessoa jurídica, notas fiscais, laudos médicos, processos judiciais, muitas pessoas caem em malha fina, porque é possível deduzir a parte do advogado lá no processo trabalhista, por exemplo, 20%, por exemplo, que foi pago lá para advogado, 30%, enfim, esse percentual é passível de dedução. Só que a instituição que fez o pagamento vai informar o valor total. Então, a gente tem que guardar todo esse dossiê, como eu chamo, da declaração. Basicamente é isso, João. Bom, você falou dessas opções tributárias, o pessoal sabe muito do simples nacional, que geralmente é uma condição que favorece muitas empresas, geralmente as pequenas empresas são muito favorecidas, mas poderia falar para nós um pouquinho das benefícios daquelas empresas que optarem pelo lucro real? Eu ouvi falar por tempo que muitos supermercados poderiam ser beneficiados com lucro real, é verdade? É verdade, é verdade, sim. Bom, tentarei ser o mais didático possível, como eu sempre digo aqui. Em primeiro lugar, o lucro real, ele utiliza uma regra que é o lucro apurado na contabilidade. Desta forma, é possível se conhecer exatamente a base de cálculo com o lucro contábil daquela empresa. Então, se eu tenho receitas, eu tenho despesas, custos, eu acho exatamente a minha base de cálculo. Isso evita distorções, porque nos outros regimes, simples nacional, lucro presumido, eu uso um percentual do faturamento. Independentemente de eu ter lucro ou prejuízo, eu vou pagar imposto. Aqui no lucro real, se a empresa, por exemplo, ela está em uma fase de baixa, ou seja, está com pouca receita, tem altas despesas fixas, custos, ela, naquele período, ela pagará menos imposto. Quando que nos outros regimes, não. Também é possível, João, aproveitar prejuízos fiscais de anos anteriores. Se eu tive um prejuízo acumulado, eu posso deduzir até 30% do lucro do meu período de apuração, daquele prejuízo de exercícios anteriores. Quando nos outros regimes eu não consigo aproveitar nenhum, então, prejuízo fiscal. Também é possível, através do modelo do lucro real, aproveitar e fazer doações incentivadas, por exemplo, e outros incentivos fiscais que o governo permite. Então, o lucro real, sim, ele tem diversas vantagens. Mas como escolher? É realmente fazer uma simulação, escolhendo aquele regime que vai trazer a forma mais econômica para a empresa. Ele tem que procurar um contador para auxiliar nesse processo. Pessoal que está assistindo, que é optante do Simples Nacional, a gente sempre escuta que tem vários benefícios do Simples Nacional. A questão do... Que tem uma pequena equipe, cinco pessoas. Quais são os principais benefícios para a empresa que escolhe o Simples Nacional? Muito bem, o Simples Nacional, ele é uma boa opção. E tanto que nós temos milhões de empresas no Brasil hoje que são do Simples Nacional. Por uma série de vantagens. Vantagens operacionais, porque no lucro real, por exemplo, a contabilidade tem que ser levada mês a mês, em dia. No Simples Nacional também tem que ter a contabilidade, é obrigatória, mas o cálculo do imposto é um percentual sobre a receita daquela empresa. Também a contribuição previdenciária patronal, eu entendo que é uma grande vantagem para os optantes do Simples Nacional, João. Por quê? Dentro da alíquota do Simples Nacional, um pequeno percentual é chamado CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Então, vai ser lá um percentual 2%, 3% sobre o faturamento. Diferente das empresas do lucro real, lucro presumido, que é um percentual da folha. Então, quanto maior a folha de pagamento, vai aplicar lá alíquotas que chegam a 28,8% sobre a folha de salários. Então, aí tem um grande benefício e também um recolhimento unificado, simplificado, através do DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional. Também outra vantagem é, as empresas menores pagam um percentual menor. As empresas maiores têm um limite até 4,8 milhões dentro do Simples e esse mesmo valor vale para quem exporta. Então, as receitas de exportação, elas são segregadas desse 4,8 milhões. Então, varia dependendo do porte da empresa e do serviço, ou comércio ou indústria. Então, quem é indústria, quem é comércio, vai pagar um percentual menor do que quem é serviço. Isso também traz aí uma certa justiça dentro dessa opção pelo Simples Nacional. Bom, e o pessoal que quer ingressar no Simples, tem alguma data específica para poder fazer essa opção tributária? Estão nos minutos finais do programa. Sim, é o mês de janeiro. A partir de dezembro, agora, que passou, já é possível fazer a opção pelo Simples Nacional. Então, quem quer ser do Simples Nacional tem até o mês de janeiro. Quem já é do Simples não precisa fazer nada. Agora, quem era do presumido e quer vir para o Simples Nacional tem que fazer o pedido de opção. E vice-versa, quem quer deixar de ser do Simples para ir para o presumido ou real, pede a exclusão do Simples e a opção pelo real presumido é através do pagamento do primeiro DARF do Imposto de Renda. Tem um código específico, pagou esse DARF, valerá para o ano todo. Então, essa opção, ela vale para todo o ano, João. Então, mas essa, então, a opção do Simples é até 20 de fevereiro, vamos suportar, que é a data limite para te decidir, quando pagar a primeira guia do Simples. Não, do Simples tem que ser feito no mês de janeiro. A opção é dentro do mês de janeiro. O pagamento do DARF do Imposto de Renda e do presumido e lucro real, este sim. É lá no final de fevereiro, quando fizer o pagamento do primeiro DARF, se for do lucro real, ou lá em abril, quando pagar o primeiro DARF do lucro presumido. Bom, então, acho que temos os minutinhos finais. O que pode desenquadrar uma empresa do Simples? Muito bem. Bom, o primeiro critério é ultrapassar o limite de 4 milhões e 800 mil. Realizar alguma atividade vedada. Uma sociedade anônima, ela não pode ser do Simples Nacional também. Ter sócio-pessoa jurídica. Uma atividade vedada, por exemplo, eu tenho, faço a operação imobiliária, compra, venda, alocação de bens. Isso é vedado pelo Simples Nacional. Uma instituição financeira é vedado pelo Simples Nacional. Então, muito cuidado. Se é sócio de duas empresas, como administrador, também, a receita global não pode ultrapassar os 4 milhões e 800 mil, sob pena de ser excluído do Simples. Obrigado, Ivani, pelos ótimos esclarecimentos, dicas importantes que vão gerar muita economia para quem está nos assistindo. Eu queria agradecer a tua participação e a nossa qualificada audiência. e até amanhã. Obrigada, pessoal. 1 2 3 2 2 3 Tchau, tchau.